Aio de lelê No alto daquele morro tem um velho gaioleiro Quando vê perna de moça faz gaiola sem puleiro Aio de lelê, aio de lelá É cerca de pabricãe, mora um chacarantá Aio de lelê, aio de lelá É cerca de pabricãe, mora um chacarantá As fias do meu cumpade, moradoras no vai e vem As casada não tem fio, a sorteira é que tem Aio de lelê, aio de lelá É cerca de pabricãe, mora um chacarantá Aio de lelê, aio de lelá É cerca de pabricãe, mora um chacarantá Eu sou mesmo sem vergonha Eu sou mesmo sem vergonha, pois nasci na sexta-feira Quando foram me dar banho, dei um beijo na parteira Aio de lelê, aio de lelá É cerca de pabricãe, mora um chacarantá Aio de lelê, aio de lelá É cerca de pabricãe, mora um chacarantá É cerca de pabricãe, mora um chacarantá